Em meio às cadeiras e computadores do escritório, brinquedos. E eis que chega a dona deles, Brindit, a Golden Retriever, que é a mascote da empresa. Desde que chegou, transformou a rotina por aqui. É muito bom, devido à energia que o cachorro transmite para nós, a alegria dela. Um levantamento de uma empresa de hospedagem domiciliar para cães, com mais de 700 participantes, mostrou que 90% deles tem interesse em trabalhar com animais ou então levar o seu animal de estimação junto para o mesmo ambiente. Esse especialista em gestão de pessoas diz que é preciso levar algumas coisas em consideração antes de levar o animal para o trabalho. A preparação dos funcionários, se todos estão de acordo em receber esse pet, se a empresa tem um local adequado, principalmente para as necessidades do animal. A Renata é uma das donas da Brigitte. Ela tem um bistrô no mesmo local que a incorporadora e serve comida. Brigitte foi bem educada para não dar trabalho e causar algum tipo de incômodo. A gente fez algum tipo de adestramento com ela no início, quando ela era bem novinha, mas não para virar cachorro de circo, a gente sempre brinca, só para ela atender uma voz de comando. Então você fala, Brigitte, não, ela entende. E a gente pede para os clientes para eles não darem comida para ela.